Música Falar um pouquinho sobre mim, comecei a trabalhar com Python em 2010 Eu sou de Minas Gerais, hoje moro lá no Rio, porque fui trabalhar na Globo.com Faço cosplay de Jesus Cristo, muita gente me pergunta isso, eu já participei da Paixão de Cristo Eu já fiz cosplay de Jesus Cristo E tem uma parada interessante aí, que eu acho que... Muita gente se identificou aí, quando eu falei Eu não tenho background em nada de computação, em TI Eu se formei em física E a história foi mais ou menos o seguinte Estava lá, quase formando na faculdade, já sabia que não ia querer seguir carreira acadêmica Aí eu falei, pô, como é que eu entro no mercado? Ou eu faço uma outra graduação ou eu tento fazer alguma coisa E eu estava pensando, ah, pô, não quero virar professor também Vida bem ingrata de professor de ensino médio fundamental Falei, ah, talvez vou trabalhar com telemarketing, sei lá Alguma coisa assim que eu consiga logo trabalhar Aí num bar com um amigo meu, ele falou Pô, por que você não aprende em Python? Eu, como assim? Não, você já aprendeu a programar, fez algumas coisas? Eu falei, ah, já Eu tinha feito coisa de jogo online Feito script para um servidor de última online que eu tinha Aí ele falou, pô, então tá, vamos fazer o seguinte Uma semana você estuda Python, HTML, JavaScript E eu te arrumo uma entrevista de estágio Beleza Estudei lá Ele me passou bastante material Fiz aquele tutorial do Python inteiro lá Aí fui fazer o raio da entrevista e passei Daí não saí mais desse meio Isso foi há uns oito anos atrás Aí começou a minha carreira de desenvolvedor Fui de estagiário Fui contratado, pleno, sênior Aí me promoveram para gerente Puts, era um péssimo gerente Eu falei, não quero mais essa vida Aí voltei para desenvolver lá na Globo.com Muita gente sempre me pergunta depois dos eventos assim Pô, como é que foi isso daí? Então, resumidamente foi assim Espero que possa servir de exemplo para mais gente aí Que está no meio desse caminho aí E vou falar um pouquinho da comunidade que eu vi, né? Python Python-MG Isso daí foi um dos primeiros eventos, né? Quando começou a ter encontros lá em Belo Horizonte Tem uns quatro anos isso, eu acho Então, a gente fazia encontros E foi Era muito maneiro Por quê? Porque era um ambiente seguro E não tinha ninguém ali que fazia talks Ninguém tinha palestrado em evento Então, aí a gente tinha um ambiente seguro ali Para a gente começar a desenvolver essa habilidade De falar em público Eu sou um cara super introvertido Então, eu não tinha Não tinha nenhuma habilidade de falar em público Ficava tremendo Ficava super retraído E a melhor maneira de desenvolver isso É falando em público Então, tinha um lugar bem seguro para eu começar Então, quem tem vontade Eu sugiro também Comece pelos encontros locais Acha a comunidade Python que tem na sua cidade Ah, mas não tem comunidade Python Cria Toda cidade que tem uma comunidade Python Não tinha uma comunidade Python Se juntar você e mais duas pessoas que você conhece Já é o suficiente para você ter O começo ali Dar o kickstart Para talvez até se tornar algo bem grande Então, as comunidades locais São É o coração mesmo da comunidade Python Então, ela cresce Ela se espalha a partir dali E... Esse daí é o recado aí Sobre comunidade Python é mais sobre comunidade do que a linguagem Muita gente que está aqui nesse evento Está por causa da comunidade A linguagem é só a desculpa Para a gente poder se reunir Para a gente poder compartilhar muita coisa Para a gente viver momentos juntos Agora eu vou falar Então, sobre o tema aí Dessa talk O que é Python para alta audiência Então, eu vou falar Como que a gente faz uma aplicação web Com muito acesso Então, como que você faz Para ter números assim no Analytics E as coisas continuarem funcionando Primeiro, vamos começar Falando um pouco sobre o mito que existe aí Eu, pelo menos, ouvi falar muito isso Principalmente há alguns anos atrás De que Python não escala Python não é bom para enterprise Python não é usado em aplicações De grande volume de acesso Bom, isso daí está mais do que provado Que é fake Fake news, né? A gente está numa época de caça às fake news Então, é esse fake news do Python aí Tem toda essa galera aí Para provar para a gente que Python escala sim E escala muito bem Se você fizer da maneira correta Beleza Então, tá Python escala O que é que eu faço Para escalar minha aplicação, né? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você não faça Não faça Ponto Você não vai escalar sua aplicação Até você precisar escalar sua aplicação Então, eu gosto muito dessa frase aí Do Donald Nutt Ela Diz que A optimização prematura é a raiz de todo mal Isso daí eu Uso ela muito no meu dia a dia Quando eu estou preando com meus colegas de trabalho Qual que é o significado disso? Isso significa Que você não vai fazer um código Para um milhão de usuários Se você tem dez Então, não dá aquela Não tem aquela megalomania de startupeiro De achar Porra, minha aplicação vai bombar no primeiro dia Eu vou ter cem milhões Não, não vai Muito pouco provável Se bombar e cair Melhor ainda Porque aí você conseguiu provar um ponto muito bom Mas você não vai gastar seu tempo e seu dinheiro Otimizando uma aplicação que não precisa Beleza Mas eu preciso Então eu sei que Vou ter realmente bastante usuário Como é que Como é que é o nosso mindset ali no dia a dia Para poder fazer Com que uma aplicação escale melhor Com que ela consiga responder mais usuários Eu sigo bastante esse Esse processo aí Como é que é? Primeiro a gente faz funcionar, né? Então não otimiza nada Viz funcionar? O que eu vou fazer agora? Vou encontrar onde que é o gargalo da minha aplicação O que é que é o gargalo da aplicação? Aquele ponto da minha aplicação De todo o meu sistema Que está fazendo ela se comportar De maneira menos responsiva Mais lenta Então é o ponto que não está escalando Encontrei esse gargalo O que é que eu vou fazer? Vou identificar o tipo de gargalo Para eu saber solucionar esse problema Então, por exemplo Ah, o gargalo da minha aplicação É o banco de dados Então, beleza Eu vou escalar o banco de dados Vou melhorar a query Vou fazer o que é necessário E repito isso Eliminei um gargalo Vou procurar o próximo Eliminei o outro gargalo Vou procurar o próximo Até atingir Toda a performance Que eu julgo que seja necessária Para a minha aplicação Funcionar em produção Com o meu volume de acesso Beleza Então vou começar agora Fazer alguns exemplos Mostrar uma aplicação E mostrar algumas técnicas Que a gente usa No dia a dia Eu uso lá na Globo.com E são coisas Vou tentar falar de uma maneira Bem simples Para Tanto quem Tem um background Já de web Como Quem aí é novo Tanto na linguagem Na área Consiga entender O que eu quero dizer Com os pontos Que eu vou mostrar aqui Então esse aí é um exemplo De uma aplicação web É um Isso daí é um Request Handler Do Tornado Tornado é um framework web Assim como Flask A.o.http Django A gente usa ele bastante Lá na Globo A gente A maioria dos nossos Backends Python Eles estão em Tornado Ele tem uma característica Que eu vou falar daqui a pouco Que é bem Que é bem importante Para a gente Mas esse daí É basicamente O Hello World Do Tornado Eu dei uma encurtadinha No código aí Para poder A gente focar No que é mais No recado Que eu quero dar aqui Então ele é basicamente Um Um request handler Que quando eu faço Um get HTTP nele Ele vai me responder Hello World Então É um Hello World Beleza Como Quão escalável É o nosso Hello World Como é que a gente vê isso O que a gente quer Aqui é medir Request por segundo O que é request por segundo É quantas chamadas Eu consigo fazer Na minha aplicação E ela responder Em tempo hábil Ou ela responder Sem erro Nesse caso aí Eu usei uma ferramentinha Que chama WRK Ela é bem legal Ele abre um monte De thread Um monte de conexão Em um endereço Que eu especificar E vai fazendo Requisição ali O tanto que ele aguentar E depois te fala Consegui fazer Nesse caso aí Nosso Hello World Respondeu 1.703 vezes por segundo Isso daí Coloquei algumas alternativas Ao WRK Que a gente também usa lá Que é o AB e o Locust Quem estiver interessado Em fazer mais testes De estresse Que eu acho que É um bom caminho Para quando a gente Está desenvolvendo Uma aplicação E quer ver Como ela está se comportando Ali localmente Antes de subir para a produção E quebrar tudo E esse número então 1.703 É bom ou ruim Bom Vamos supor Que a gente tem 10 milhões de usuários Ali Que é acesso ao nosso portal E em horário comercial Cada usuário Vai navegar Em média 5 page views Para cada usuário Eles navegam Em 5 páginas A gente fazer uma continha E vai ver Que dá Mas para esse número Dá mais ou menos 1.500 Views por segundo Então parece que 1.700 É um número bom A gente conseguiria Uma audiência De 10 milhões de usuários Então a gente O nosso Hello World Já está bastante escalável A gente consegue Milhões de usuários Mas Hello World Não leva ninguém A lugar nenhum Você não vai fazer Um site HelloWorld.com Ou vai Não sei Se o negócio é esse Mas o nosso não Então a gente precisa Fazer algum processamento A gente precisa Fazer alguma coisa Para entregar para o usuário Um HTML Não um Hello World Então nesse caso Eu coloquei uma Importando um renderizador De um módulo qualquer Não estou interessado Em o que ele faz Mas o que a gente Precisa saber ali É que ele é uma operação Computacionalmente Intensiva Então ele está gastando Ali 20 milissegundos Por exemplo Do meu processador Para poder Ficar fazendo Essa renderização De HTML E retornar Uma página de verdade Para o usuário Aí o que acontece Nesse caso Que a gente A gente colocou Agora uma renderização No meio Do nosso Request handler Aí o nosso Número de requisição Para o segundo Caiu para caramba Dos 1700 Que a gente tinha Agora a gente tem Só 40 É 40 requests Por segundo Não dá mais Para milhões de usuários E o que está acontecendo Se a gente ver Fizer uma conta A gente vê que Uma renderização De 20 milissegundos No CPU Pode acontecer No máximo 50 vezes por segundo Você divide Um segundo Por 20 milissegundos Dá 50 Então no melhor cenário De todos Eu conseguiria Entregar só 50 requests por segundo E aí O que a gente faz Então para escalar Essa aplicação Eu posso otimizar O meu processo Ali de renderização Então talvez Trocar o motor De template Ali Posso mexer Alguma coisa Nesse processo Posso trocar De linguagem Uma linguagem Que vai Compilada Para processar Mais rápido Mas eu não quero isso Eu quero continuar Usando Python E também não quero Escrever o meu próprio Motor de template Quero usar um pronto Então tenho que conviver Com esses 20 milissegundos Aí uma Que a gente vai fazer Normalmente é Escalar com mais processos O que é Nesse caso aí Eu estava usando Só um CPU Porque eu só tinha Um único processo Python Minha máquina Tinha um monte De núcleo ali Meio que coçando Então eu vou começar A usar todos esses núcleos No Tornado É bem simples A gente especifica O número de processos Que a gente quer Que ele rode Se for o Django O Flask Que tem o Unicorn Que tem o Supervisor Que você pode usar Para fazer essa gestão De processos Para você E fica num Isso daí é o que a gente Chama de escalabilidade Horizontal Se eu posso usar Vários processos Eles vão ficar Atrás de uma espécie De balanceador Para poder falar Qual processo Que eu estou usando E esses processos Podem inclusive Morar em várias máquinas Consigo rodar Esses processos Em várias máquinas Então isso daí Eu consigo aliar Inclusive A um processo De autoscale Lá na Globo A gente usa bastante isso Praticamente todas As nossas aplicações Em produção Tem Elas vivem Com autoscale O que é o autoscale? Eu escolho Alguma métrica Nosso exemplo É CPU Mas pode ser Algum outro tipo De métrica Que A minha aplicação Minha máquina Forneça E falo Como que a minha infra Vai se comportar De acordo com Essa métrica Da aplicação Então por exemplo Estou tendo mais acesso Estou usando mais CPU Então eu vou Fazer Spawnar mais Containers Docker Ou menos Containers Docker Containers Docker É o nosso processo Onde vive a nossa aplicação Então tem vários processinhos Em vários containers Docker A gente usa Orquestração De infra Para poder fazer isso Nós temos Nossa plataforma Como serviço Que é o Tsuru É um cara Open source E ele Está vivendo hoje Em cima do Kubernetes E a gente consegue De uma maneira Bem simples Com que o próprio time Que desenvolva a aplicação Ele vai configurar A infraestrutura Da aplicação E vai configurar Como que ela se comporta E como que ela escala Tanto para cima Quanto para baixo Ok Então aprendemos A escala processo E beleza Mas tem um Outro tipo de problema Que é muito comum Quando a gente está Desenvolvendo Esse tipo de aplicação Que é Quando uma aplicação Vai consultar Um serviço externo Ou um serviço Ali que vem Que vive na sua própria Infraestrutura O que que acontece Então fiz aí Mais um exemplinho De código Como se Então no meu get Agora eu Tenho uma consulta externa O que que vai acontecer Pô Aí minha taxa de requisição Caiu lá dos 300 Para 9 por segundo Que eu fiz isso Aí eu Pô O que que está acontecendo Não é Não esperava esse comportamento Não estou adicionando Processamento a mais É muito pouco Processamento Que eu estou Que eu estou Adicionando É abrir um socket Fazer uma requisição HTTP Pegar o resultado E jogar numa Uma variável O que que isso daí Está Gastando tanto tempo Como que a gente Vê o comportamento De uma aplicação Que está rodando A gente Usa uma Técnica que chama Profile O que que é o profile De uma aplicação A gente vê O que que essa aplicação Enquanto ela está rodando Está consumindo de recursos Como ela está se comportando Esse exemplinho aí Eu usei Esse pacotezinho Que chama Line Profile Existem Vários outros aí O Python Já tem o Próprio Já vem com C Profile Tem OBG Graph Para te ajudar A visualizar Mas nesse caso aí Que 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 ele está Dizendo aí Está me dizendo Que Durante a requisição Que eu fiz Ali no meu No meu No meu servidorzinho Ele gastou 20 milissegundos Para 21 milissegundos Para renderizar O meu HTML E 100 milissegundos Para poder fazer Essa chamada externa Então Tem algo errado aí Esses 100 milissegundos Aí Que estão Que estão Atrapalhando a minha vida E estão impedindo A minha aplicação De escalar O que que eu posso fazer Para contornar isso Aí vem o Async Então O que que O que que eu O que que eu fiz aí Eu parei de importar Aquele módulo Que eu tinha Que eu sabia Que ele era um módulo 5 Passei a usar Uma versão dele Assíncrona Porque aí eu consigo Usar com Async await Então agora Eu estou falando Que meu código Ele não vai mais ficar Concentrado Enquanto Não houve a Resposta Do Do outro Do outro serviço Nisso daí Eu consegui Quase voltar Naquele número lá De request por segundo Então Para aplicação Quando a sua aplicação Está gastando tempo Mas esse tempo Não está consumindo O CPU A gente tem que Usar Ou Alguma técnica Assíncrona A mais A mais simples Hoje é usar O Async await Tem suporte nativo Aí Nas novas versões Do Python 3 Não tem por que Não usar hoje Se a sua aplicação É em Python 3 E Ela Ela tirou a gente De um cenário Muito ruim E voltou Para um cenário Razoável Aí de Em termos de Número de requisições Por segundo Então O recado aqui é A gente tem que Prestar bastante atenção São as dependências Que a gente usa Quando a gente Quer fazer Código De De alta escalabilidade Python Por que? Se a gente usa Uma dependência Síncrona Esse daí Vai ser muito fácil Ele vai virar O garra galo Da nossa aplicação Se esse cara Faz algum tipo De IO Se ele consulta Um serviço externo Se ele lê Discos Se ele faz Alguma coisa Em rede Qualquer tipo De IO É bom que seja Síncrono Para a gente Conseguir atingir Um patamar bom De escalabilidade Senão a gente Vai ter que começar A ter muita thread Muito processo Na máquina E torcer Para que isso Resolva bem Que é como a gente Faz Bastante Bastante das vezes Mas não é A melhor maneira Se a gente pode usar Um pacote Síncrono Ele Provavelmente Vai ser Assíncrono Quer dizer Ele provavelmente Vai ser a melhor Solução Para esse tipo De problema Beleza Aprendemos aí Como escalar Código Para Operações CPU Bound Para operações IO Bound Então Operações Que usam CPU E operações Que são Limitadas Por input Output Mas Escalabilidade Horizontal É uma coisa Que pode Custar muito caro Porque se eu estou Pensando em escalar Com servidores Ainda mais se eu tiver Alto scale Ligado na Amazon A gente já Viu alguns Reports De uns carinhas Que Pô Eu pagava 200 dólares Por mês Da Amazon Deixei o alto scale Ligado lá De repente Uma página Que eu tinha Saiu em algum Grande Portal De alta audiência Comecei a ter Usuário Para caramba Agora eu devo 200 mil dólares Para a Amazon E não sei como pagar Então tem que ter Muito cuidado Quando você vai Ligar o alto scale Sem limite Pode sair muito caro Então a gente Não pode ter Processo infinito Porque a gente Não tem dinheiro Infinito A gente não tem Infraestrutura Infinita Então agora a gente Passa a pensar Em arquitetura Como que a gente Vai além do código E escala o nosso projeto Usando algumas Outras técnicas Coisa mais fácil Que tem para fazer É essa Vamos fazer um Cache passivo O que é um Cache passivo Cache passivo Ele funciona Da seguinte forma Esse daí A gente usa bastante Esse carinha Que chama Vernish Funciona como um proxy Que fica entre a requisição Do usuário E o nosso servidor De aplicação Então o usuário Ele não A requisição dele Não vai direto Para a aplicação Ela vai Para esse carinha Chamando Vernish O Vernish Vai Pega essa requisição Interpreta ela Fala Essa requisição Vou bater nessa aplicação Python Ele vai na aplicação Python Pega a resposta Guarda na memória dele E responde para o usuário E qualquer request Subsequente Ele vai entregar direto Da memória dele Por um segundo Depois de um segundo Ele vai e consulta A aplicação de novo Para pegar Uma resposta mais nova E um segundo Normalmente não é Algo que vai Quebrar A nossa regra De negócio Quando o nosso conteúdo Não varia De acordo com o usuário Se eu estou entregando Conteúdo Igual para todo usuário Então é importante Que esse conteúdo Que eu quero entregar Esse conteúdo Que está cacheado É um tipo de conteúdo Que não depende do usuário Então O que a gente faz É Todo HTML da Globo Ele não Tem nada ali Que depende do usuário E tal As partes Que são dinâmicas Assim Que vão Variar de acordo Com o seu cookie De sessão Elas são todas Carregadas De maneira assíncrona Quando você está No browser Então Você consegue ver Seu rosto Porque tem um Javascript Que bate no serviço Lá E mostra o seu rosto Mas o HTML Da página Todas as matérias O corpo da matéria Não muda De uma pessoa Para outra Você não vai ler Uma matéria De uma maneira E a outra pessoa Lê de outra Então a gente Deixa tudo Nesse Nesse cache Aí Com isso Eu já consegui Diminuir Mil vezes O O tanto de Requisições Por segundo Que a minha aplicação Tem que Tem que responder Só colocando Um cache De um segundo Isso daí Funciona muito bem Para quando você tem Realmente um grande volume De acesso Por quê? Porque você precisa De um grande volume De acesso Para ter chance De acertar o cache Se a gente Vê O cache de verdade Ele é um pouquinho Mais complexo Que isso Porque ele é um cache Por URL Então Ele não Não é todo mundo Ver o mesmo O mesmo cache É todo mundo Que vê o mesmo HTML Todo mundo Que acessou A mesma URL E além da URL Tem o device Usando o mesmo Tipo de device Se ele é um device Se é um celular Se é um desktop Ele vai ver a mesma matéria Então o nosso perfil Assim lá na Globo É mais parecido com isso A gente tem 95% Dos conteúdos São entregues Direto da memória Do varnish Para o usuário Não gera Nenhuma requisição De back-end Mas aí a gente Tem 5% Que não está No nosso cache fresco Por quê? Porque muita gente A gente acessa Uma matéria Que não está bombando Ali na hora Matéria antiga Mas mesmo assim Ainda é muito bom Porque a gente Conseguiu De uma maneira Bem barata Responder 95% Dos nossos requests Ah, mas uma aplicação web Não é só Renderizar um HTML Normalmente ela tem Um banco de dados Também O que acontece Quando a gente Adiciona um banco de dados Na aplicação Nossa aplicação Tem que responder Muitos requests Por segundo A gente viu aí Estou inventando Um número aí Que ela tem que responder Mil Se essa aplicação Ela precisa fazer 10 consultas No banco de dados Para renderizar Uma página Então meu banco de dados Tem que responder 10 vezes A quantidade de requests Por segundo Que a minha aplicação Responde No meu caso aqui O meu banco Não respondeu O MongoDB Ele não conseguia Pegar 10 mil documentos Por segundo O que a gente pode Para contornar Esse problema então Já que A gente não Não consegue entregar Esse conteúdo inteiro Direto do Mongo A gente pode Ou otimizar Essa query Mas no nosso Nossa aplicação Não dava Para fazer isso Por quê? Porque Porque eu já estava No mínimo De documentos Que eu precisava Quando você está usando O Django Com o RM ali É onde tem Bastante margem Para você otimizar A query Então você instala Lá A debug tubar Do Django Vai vendo Quantas queries Ele está rodando Quais são essas queries E otimiza No nosso caso Não tinha muito Para onde correr O que a gente O que a gente Fez então De volta Para o cache de memória Então Acessar coisas Em memória Está sendo O que está salvando A gente É sempre um cache Em memória Se alguém um dia Falar Não Globo.com Está proibido De usar cache Não funciona mais nada Lá Não tem a menor Possibilidade Nesses casos Qual é uma técnica Que a gente Emprega A gente usa Um banco de dados Em memória Que é o Redis Ele é um banco De dados Em memória Que ele salva Várias estruturas De dados Que você quer Ali Pode ser uma chave Valor E você Ele é bem Bem rápido Então ele consegue Responder Porque ele não Precisa ler disco Muito mais Consultas Do que o MongoDB Então eu Uso Como que a gente faz A gente vai A nossa aplicação Vai no Redis Pergunta Você tem esse dado Em memória Se tiver Beleza A aplicação Usa Se não A aplicação Vai no MongoDB Então a gente Consegue ter uma taxa Muito alta De hit No nosso cache Que deixa A aplicação Muito mais Escalável Só que Se o meu conteúdo Está sempre em cache Tem o problema De ele Ficar velho O cache Ele guarda O conteúdo E ele Uma hora O conteúdo Pode ter mudado E não refletir Então a gente No nosso sistema Quando Alguém Salva Edita Cria Um documento Novo A gente Usa A expiração Ativa A gente faz O expurgo De cache Que é basicamente Deletar Aquele conteúdo Do Redis Porque aí Agora a aplicação Vai lá no Redis Vai perguntar Pô existe esse conteúdo Não vai Aí ele vai no MongoDB E pega a versão Fresca desse conteúdo E quando ele pega a versão Fresca desse conteúdo Ele vai e salva de novo No Redis Então a gente Usa muito Mas muito mesmo Essa técnica Lá na Globo.com Para poder Conseguir Servir mais conteúdo Beleza Então a gente Fala um pouquinho De Como escalar Leitura Quando a nossa aplicação Lê um banco de dados Quando ela responde Muitos Muitos usuários Que querem saber um dado Mas para a escrita Como que a gente Que técnica Que a gente pode usar Para poder fazer Muita Conseguir muita escrita Por segundo Então esse exemplo aí Que eu estou dando É bem parecido Com o que a gente faz Na votação Do Big Brother O que é a votação Do Big Brother É muita gente Inserindo o dado Na Globo.com Por segundo Então Esse número aí 20k Dá mais ou menos isso Às vezes Passa Técnica que a gente usa Nosso banco de dados Ele não consegue fazer 20 mil escritas Por segundo Toda hora recebendo Uma nova Uma nova requisição Da aplicação O que a gente faz É um buffer em memória Desses dados Então À medida que os usuários Vão adicionando conteúdo Vão votando ali A gente vai salvando Na memória Da própria aplicação Esse buffer Tem o tamanho De mil votos Quando esse Voto Quando esse buffer Enche Ou dez segundos Passam Desde que a aplicação Inseriu no banco Inseriu a última vez No banco de dados A gente vai lá E faz um Booking Set Colocando todo Todo esse conteúdo E todos esses mil votos De uma vez Isso daí sai muito mais barato Porque o banco Já é preparado Para receber Esse Booking Se eu estivesse Fazendo 20 mil inserções Em vez de 20 Provavelmente Eu não conseguiria Nem 10% Desse volume Que eu consigo Com o Booking Ok, mas uma página Ela não é só um HTML Então O que a gente O que a gente precisa Para ter realmente Uma página Bom, ela é um HTML E alguns estáticos Então A gente usa o mesmo Cache do Vernet Para poder Para poder servir Tanto O conteúdo Das aplicações Quanto os arquivos estáticos Só que aí No caso dos arquivos De De Estáticos Eles são Eles têm um tempo De cache mais alto Porque eles não mudam tanto E a gente usa Uma técnica Que já é bastante empregada Que é de Colocar hash Num arquivo Então Quando o conteúdo Do arquivo muda O nome dele muda Então ele não vai estar Mais no cache Nesse caso O Vernet Consegue entregar Quase todas as requisições Então se a gente Por que? Uma página web Ela faz mais de 100 requisições Se abrir A Globo.com Você vai abrir Um inspect lá Vai ver que para cada página A gente faz umas 150 requisições Então para eu ter 10 mil views Por segundo O meu servidor de cache Ele recebeu Um milhão de requests Por segundo E isso daí É coisa para caramba Então A gente tem Um Um farm Um farm Um farm De vernich São vários servidores Com muita memória RAM Interfaces de rede Bastante parrudas Para poder Servir todo esse conteúdo Para o usuário E isso daí É o que Mantém a Globo.com No ar Esse daí É o grande segredo De por que Que a gente consegue Números muito altos De requisições Está nesse carinha aí E também Além de estático A gente também Tem alguns outros serviços Ali Que a gente usa Para renderizar Uma página Lembra que eu disse Que a gente Entrega a primeira Versão estática Da página Aí o JavaScript Vai e faz Algumas requisições Então ele vai Consultando outros serviços Hoje a gente usa A arquitetura Que é conhecida Como micro serviços Então Uma maneira muito boa De você De números maiores Em escalabilidade É começar a separar A sua arquitetura Monolítica Em serviços Então Quais são as Grandes vantagens De usar A arquitetura De serviços Então eu consigo Escalar os serviços Individualmente Então aquele serviço Que está consumindo Mais recursos Eu consigo fazer Com que Ele receba Mais infraestrutura Eu consigo fazer Mais processos nele E também Fica muito mais fácil De medir O uso De recurso Por Por processo Se eu tenho Um grande Módulo Fazer um Profile dele É muito mais Complexo De eu fazer Profile De serviços Pequenos Ali Distribuídos Que aí eu consigo Ter métricas Consigo ter Métricas de cada Aplicação Isso daí É mais fiel Ao que Agro.com Então a gente Tem um monte De serviços Que se Comunicam E a gente Tem cache Para tudo Quanto é lado Então praticamente Cada serviço Ele vai fazer Um cache Da comunicação Entre Entre ele E o outro Serviço Tanto Para caso De falha Que é um cenário Muito comum Quando você está Trabalhando com Arquitetura de serviços Distribuídos Alguma request De falhar Aí no meio Dessa comunicação Então a gente Costuma guardar Sempre Respostas Conteúdo de outros Serviços Em um cache Em memória Tanto para acessar Essa resposta De uma maneira Bem rápida Quanto para Para cobrir A nossa aplicação Em caso de Um outro serviço Que a gente está Consultando Falhar E a monitoração Aí começa a ficar Muito importante Então serviços De alta audiência É imprescindível Que eles tenham Um bom serviço De monitoração Então aí estou Mostrando dois exemplos Aí que é o New Relic E o Kibana Que a gente usa Lá na Globo.com Então eles dão Várias Várias dicas Para a gente De como a nossa Aplicação está Se comportando Em produção Quantos usuários A gente está Atendendo E está satisfazendo Qual é o tempo De resposta Quanto de CPU Está sendo usado Em cada host Então tem muito Tipo de De dado Que é importante A gente Olhar A gente Tanto para prevenir Como para Identificar E corrigir problemas Então um resumão Aí Para finalizar Mais uma vez Primeiro A regra mais importante De otimização É Não otimizar Premuteramente Acho que esse Recado É muito Importante Então É aquele Velho Aquela frase Que ficou A galera está falando Muito Sua startup Não precisa De Kubernetes Isso é real Não precisa Você não Sabe o cenário Que você vai estar Nem micro serviços Começa com monolito Começa com uma Arquitetura simples Qual que é o processo Para escalar O ponto mais importante É identificar o gargalo Identifiquei o gargalo Identifiquei Que se ele é IO-bound Ou CPU-bound Se for IO-bound Eu vou usar Código assíncrono Se for CPU-bound Eu vou Eu vou escalar Com mais processos Vou melhorar O código Vou usar algoritmo E a gente tem que pensar Em escalabilidade Tanto através de arquitetura Quanto código Então Otimização Não é só algoritmo As vezes Você simplesmente Colocar um cache Na frente A gente viu lá Que em um cenário Específico A gente conseguiu Mil vezes mais Requestes por segundo Talvez a gente Nunca fosse conseguir Isso com algoritmo Então Esse foi o recado Que eu queria passar Para vocês Espero ter Mostrado algo interessante Para todo mundo Nossa comunidade Está bem diversa A gente tem Muitos perfis Diferentes De programadores Python Então tem a galera De web DevOps Data science Espero ter falado De uma maneira simples Como a gente resolve Alguns problemas Espero ter dado Alguma luz Para alguém Que pode estar Passando um problema Quero dar um recado Da Globo.com A gente está Cheio de vaga Para preencher lá Então quem tiver interesse Tem o nosso site Que é talentos.globo.com Vê as vagas lá Se inscreve lá E agradecer Todo mundo Pelo tempo Nessa manhã De domingo Sei que muitos Devem estar De ressaca Ouvir falar Que a festa Foi boa E também Agradecer A organização Muito obrigado Gente